Olá igreja, sejam muito bem vindos a nossa reunião online, vamos juntos adorar Jesus, vamos lá Despertarei meu coração, Ele me amou, me deu seu perdão E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz Eu sou da cruz, eu sou da cruz Me orgulharei Ao Salvador Me entregarei Nenhum temor Nenhum temor Me impedirá A morte não Mas vencerá E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz Vamos juntos sair na sua casa com as palmas Vamos adorar hoje em dia nesta hora Vamos dizer Deus, tudo é pra Tua glória 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 Oh Deus, Deus, tudo é pra Tua glória Nós cantamos a Tua glória Deus, tudo é pra Tua glória Deus, tudo é pra Tua glória E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz Em um, dois, três, vá Oh, 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 oh A Ti, Senhor Nós declaramos a Ele toda a honra E toda a glória Vamos lá Deus, tudo é pra Tua glória Deus, tudo é pra Tua glória Declare bem alto Deus, tudo é pra Tua glória Oh Deus Deus, Deus Deus, tudo é pra Tua glória Aleluia Tudo é pra Tua glória, Senhor E nós Te adoramos Porque não existe ninguém como o Senhor Não há outro Deus como o Senhor Só o Senhor é digno de ser adorado Quero convidar você aí na sua casa Vamos juntos nessa hora Levantar o nome de Jesus Vamos lá Em quem que pode transformar Mais duro o coração Em quem o mundo faz girar E me tem em Suas mãos Quem conhece tudo em mim E me ama mesmo assim Quem controla o mundo aqui E caminha junto a mim 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 Ninguém Só a Tu Ninguém Sorte Quem é o justo faz brilhar E em graça posso andar Mostrou em mim a escuridão Me informa de te amar Vamos declarar, ninguém Ninguém Só tu Ninguém Só tu Cantarei teu amor Com tudo que sou Só quero a ti Dou meu coração Ao meu rei e senhor Jesus a ti Eu cantarei Cantarei teu amor Com tudo que sou Com tudo que sou Só quero a ti Dou meu coração Dou meu coração Ao meu rei e senhor Jesus a ti Vamos lá igreja Vamos lá igreja Aí onde você está Na sua casa Exalte o nome do senhor Nesta hora Se for sentir confortável Oiga suas mãos A ele e adore-o Porque ele se faz presente Gente Gente Ouço o mar Urge Vejo o céu Se abre Todos Venham Cantar ao senhor Pedras vão, clama, monte se prostra Todos venham louvar ao Senhor Ouço o mar, ruge, vejo o céu se abre Todos venham cantar ao Senhor Pedras vão, clama, monte se prostra Todos venham louvar ao Senhor Ouço o mar, ruge, vejo o céu se abre Todos venham cantar ao Senhor Pedras vão, clama, monte se prostra Todos venham louvar ao Senhor Não há ninguém como tu Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, ninguém, só Jesus Regra tua voz e vamos declarar Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Só Jesus Não há ninguém, não há ninguém com tu Jesus Só Jesus Aleluia Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, ninguém Ninguém, só Jesus Olá igreja Olá igreja Olá igreja Bem vindos a esse domingo tão especial pra nós Que é o domingo do nosso Aniversário de 4 anos 4 anos de aniversário da nossa igreja Gente, você pode acreditar A nossa igreja já tem 4 anos E a gente tá com um coração cheio de alegria Por tudo que a gente tem vivido nesses 4 anos Por tudo aquilo que Deus está preparando pro nosso futuro Mas esse é aquele momento que os nossos chats têm que explodir De alegria De festa Aquele emoji, né? Que tem a... Não tem um negócio que tem um... Língua de sogra Língua de sogra É o momento da gente celebrar Celebrar como eu mencionei aquilo que Deus tem feito Encher o nosso coração de expectativa e alegria Por aquilo que Deus vai falar com a gente hoje Porque mais do que nunca, né? A gente começar a nossa reunião Cheio de gratidão a Deus Começar a nossa reunião orando Abrir o nosso coração Pra aquilo que Deus quer fazer em nós E, amor, eu tenho aqui os nossos pedidos de gratidão Sim Tem alguém que está agradecendo a Deus Porque estava com Covid Sem sentir olfato e paladar E Deus curou ela Ela voltou a sentir olfato e paladar Alguém também foi diagnosticada com câncer de mama No último estágio Já tinha avançado para outras partes do corpo Mas ela fez cirurgia Sessões de quimioterapia Teve que fazer radioterapia Hoje continua o tratamento Mas ela está tão bem Que voltou até a estudar Fazendo uma outra graduação Eu amo a gente poder Orar e agradecer a Deus Por esse tipo de coração Disposto a Realmente entrar naquilo que Deus está Fazendo Desfrutar daquilo que Deus está fazendo Alguém é grato pela aposentadoria da mãe Pela promoção do irmão Pelo pai estar tentando emagrecer E melhorar e melhorar na sua saúde Alguém é grato também Porque foi sustentado em oração Por todo o tempo de espera Num apartamento que eles tinham comprado E esse momento chegou Ela agradece a Deus pela família que ela encontrou na igreja Mais alguém agradecendo por família Saúde Superação de meta Apartamento novo Muitas pessoas agradecendo na área física Na área da saúde Enfim, é lindo a gente poder ver aquilo que Deus está fazendo Eu creio também que Deus tem feito muita coisa na sua vida E por que não a gente aproveita esse momento talvez Para você lembrar nesses quatro anos Nesses quatro anos da nossa igreja Quais foram as coisas que você lembra que Deus fez Quais foram as coisas que você é grato Talvez aqueles momentos que você passou Que você nesses quatro anos está com um coração cheio de gratidão Vamos lembrar daquilo que pode nos trazer esperança nesse momento Amém, amém, com certeza E a gente continua como igreja aqui acreditando Sabendo que Deus tem provido para pessoas Tem provido para a sua vida E Ele vai prover aqui também Nesses pedidos que eu vou estar lendo aqui Tem gente pedindo pela união da minha família Por minhas escolhas e desafios Outra pessoa também está aqui pedindo Eu oro a Deus por saúde mental nesse tempo Que nunca os meus olhos se fechem para a palavra dEle Que todos os meus pensamentos sejam voltados para Ele Peço proteção para a minha família Amém A gente crê sim que o Senhor vai estar sustentando a sua vida Sustentando suas emoções Outras pessoas também pedindo por cura de depressão Uma pessoa especificamente está pedindo cura por depressão do seu avô Então a gente como família agora vai sim acreditar Vai crer que o Senhor vai estar movendo maravilhas no nosso meio E como o Rafa disse, nesses quatro anos a gente tem muitos milagres que foram acontecendo E a gente vai orar juntos agora, amém? Senhor, muito obrigada Senhor Muito obrigada porque o Senhor é o nosso Deus bondoso, amoroso Nós te pedimos a Deus por cada situação aqui Senhor, cada família, cada pedido A Pai nós cremos que a gente pode colocar tudo no teu altar E o Senhor vai estar cuidando de nós Nós te louvamos a Pai por esses quatro anos de aniversário Muito obrigada Senhor porque nós podemos ver a tua fidelidade A tua paz Senhor caminhando conosco a cada dia Nós podemos ver a Deus tantas coisas lindas acontecendo no nosso meio Pai, tantos milagres, tantos testemunhos Nós te louvamos por tudo Nós te honramos Nós queremos dedicar tudo isso a ti Senhor E nós queremos a Deus que o melhor está por vir Porque o Senhor está ao nosso lado O Senhor tem tantas coisas ainda maravilhosas para fazer no nosso meio Com essa fé e essa oração que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Amém E continuando a nossa adoração a Deus A gente separa esse tempo também para dedicar os nossos dízimos As nossas ofertas A gente entende que nós somos chamados para participar do reino dele Nós temos essa convicção de que fazemos parte de algo muito maior E a gente como igreja tem o privilégio de poder com as nossas finanças também honrar o Senhor A gente queria agora nesse momento ver um vídeo do Siri Care Que tem abençoado demais muitas famílias A nossa vida também A gente pode estar fazendo parte disso E eu queria te pedir para acompanhar esse vídeo Estamos chegando aqui no Vilagem O lugar que é a nossa igreja presencial para mais um sábado E é incrível pensar que esse lugar onde a gente sempre adorou a Deus Escutou toda a palavra de Deus É o lugar onde a gente tem montado a nossa cesta É o lugar onde a gente tem montado cartas também Para poder entregar para profissionais da linha de frente A gente sabe que é incrível ver o coração generoso da nossa igreja A gente sabe que tem muito para a gente fazer nesse período São várias e várias famílias que a gente tem podido impactar Pessoas com histórias de muito desafio Que a gente tem conhecido através do nosso relacionamento com os centros comunitários Eu tenho três filhos E moro de aluguel Agora eu estou desempregada Eu faço bico Estou fazendo bico agora E a cesta que eu recebi foi muito boa Maravilhosa Adorei muito Me ajudou bastante E eu ainda ajudei mais umas três famílias Que ela me liberou para me poder chamar quem mais estava precisando Aí eu trouxe duas famílias minhas e uma amiga Estava precisando bastante Então é lindo pensar que a igreja é exatamente isso É poder ser a resposta para aqueles que estão em necessidade É poder amar as pessoas Conhecer elas Não somente entregar algo que elas precisam Mas poder conhecer a história E aí sim ver as pessoas avançando na vida delas Criando esperança para o futuro delas E a gente sabe que isso é algo que a gente pode fazer juntos como igreja Então muito, muito obrigado Sabe que juntos nós podemos fazer uma grande diferença no nosso meio Uau, que lindo poder ver o Pedro ali no vilagem Com os maravilhosos voluntários Cada um ali fazendo alguma coisa Escrevendo cartinhas a mão com muito carinho Gente ali montando as cestas Limpando, enfim Tudo isso a gente como igreja pode fazer parte Daqui a pouco a gente vai estar voltando para o vilagem também Então é algo que a gente está assim com o coração explodindo de alegria E a gente também vê testemunhos de pessoas reais Que estão recebendo e sendo impactadas com aquilo que a gente tem feito E é por isso que a gente contribui É por isso que a gente pode realmente fazer parte de algo maior do que nós mesmos Com as nossas finanças também Então queria que você visse esse vídeo das formas de contribuição Contribuir online é prático e seguro Veja como é fácil Acesse rio.sou.com.br Você pode contribuir através de transferência bancária Ou através do aplicativo Riosongueve Clicando no botão Contribuir Obrigado por investir na vida de outros Igreja eu queria orar Orar agora pelo seu dízimo Pela sua oferta Pela sua contribuição Orar pela sua família Para que Deus possa continuar com a mão dele Sobre a sua vida E a sua família Para que você possa continuar vendo a bondade dele Sobre a sua casa Deus eu te agradeço Te agradeço por cada pessoa da nossa igreja Que todas as semanas Pai, todos os meses Tem contribuído Tem se sacrificado Tem sido obedientes a ti E por causa disso Para a gente ter vindo a vida de tantas pessoas E ser impactado Eu te agradeço Pela tua bondosa mão Sobre as nossas vidas E eu declaro Pai Eu declaro que nós vamos ver A tua fidelidade Sobre a nossa casa Todos os dias Da nossa vida E nós te agradecemos Te agradecemos Porque nós podemos fazer E ter a nossa parte No teu plano Pai E no teu reino Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Amém E amém E estamos na nossa estação Coração pela casa A gente está com muita expectativa Pelo nosso coração pela casa Esse ano E se você está conectado Para a nossa igreja recente Coração pela casa É uma oferta Que a gente tem Uma vez por ano E essa é uma oferta especial Que através dessa oferta Todas as nossas iniciativas De expansão Todas as nossas iniciativas Sociais E outros projetos também Eles são a partir Do coração pela casa Então Nesse ano A gente tem compartilhado As iniciativas Que nós vamos estar Apoiando Mas por exemplo A Wilson Montevideo Vai vir completamente A partir da oferta Coração pela casa A Wilson na América Latina Então A Wilson São Paulo É resultado De uma oferta Coração pela casa Lá na Austrália Então É um momento Muito especial Para nós Como igreja Como família de fé Ser parte Daquilo que Deus Quer fazer No nosso futuro E Tem uma família Da nossa igreja Muito especial E eles compartilharam Num vídeo Sobre como A oferta Coração pela casa Tem impactado A vida deles E como eles carregam Isso num contexto Familiar É uma família Muito amada Da nossa igreja O Marcão Como para os mais Ítimos A gente chama ele De Marcão A Thaís E a Mariana Então Vamos compartilhar Vamos conectar Perdão Com esse vídeo E ouvir essa linda história Bem Meu nome é Marcos Essa é Thaís Minha esposa Mariana Nossa filha Estamos na igreja Desde o primeiro dia Desde o começo Assim que eu fiquei sabendo Que a Wilson Estava vindo para São Paulo Eu larguei tudo Em Brasília E decidi mudar Para São Paulo Sem emprego Sem lugar para morar Decidi vir Com a cara E com a coragem Eu amar a Deus E amar as pessoas Foi o meu primeiro Encontro com essa verdade Ali E daí voltei para Ribeirão Resolvi que eu Ia mudar para São Paulo Pedir a missão Do meu trabalho Vim também Sem ter Onde morar Sem ter um emprego E a gente está Desde o começo O que eu acho Mais incrível Do Coração pela casa É a oportunidade Que a gente tem De semear Alguma coisa Paulo Ele fala Em 2 Coríntios Ele faz uma analogia Muito legal Ele fala que Deus nos dá O pão E Deus nos dá A semente Ou seja A semente é o início Do processo E o pão É o resultado Do plantio da semente A semente É plantada Cresce O trigo é colhido E é feito pão Hoje como igreja Hoje com 4 anos De igreja O pão Que nós comemos Hoje Ou seja Aquilo que nós Desfrutamos Hoje como igreja É resultado De uma semente Plantada lá atrás Em um outro coração Pela casa E hoje a gente Tem a oportunidade De plantar a semente Que vai se transformar No pão Que outras pessoas Vão comer daqui A alguns anos É um privilégio Saber que a gente Pode semear E os frutos Que serão colhidos Serão frutos De restauração Frutos de transformação De salvação Então vai muito além Das quatro paredes A gente sabe que Muitas famílias Vão ser formadas Muitas vidas Vão ser realmente Transformadas Com esse privilégio Que a gente tem hoje De poder semear Só que eu fico imaginando A pessoa que semeou Essa semente lá atrás Ela nunca imaginaria Que um casal Se encontraria Casaria Teria uma filha O que tem pra vir agora Na vida da Mariana Nos próximos anos Todas as bênçãos Que Deus vai Todas as portas Que Deus vai abrir Aquela pessoa Que doou lá atrás Acho que ela nunca teria Essa ideia Do impacto Que aquela semente Causaria E hoje A gente não tem ideia Do impacto Que a semente Que nós vamos plantar Agora na oferta Vai causar Nas próximas décadas É Saber que ela Tem oportunidade De crescer Numa casa Como a nossa Porque Alguém semeou Não tem motivação maior Pra gente semear Saber que Que ela também Tá em casa É um privilégio Saber que a Mari Vai crescer Dentro de uma casa Que tem a visão Como a nossa igreja Que tem esse coração É um privilégio Olha que história linda Eu amo Amo o Marcão e a Thaís E a forma como eles carregam a visão A forma como eles carregam o coração da nossa igreja E é por causa da vida de pessoas como o Marcos e a Thaís Que nós somos o que nós somos como igreja Por causa de pessoas que capturam Que carregam a visão da nossa igreja Que nós podemos fazer cada vez mais Impactar cada vez mais pessoas Amor, algo que é muito especial da nossa estação Coração Pela Casa O Coração Pela Casa é no dia 29 de novembro Já põe na sua agenda E eu queria até te encorajar como família Vocês estarem orando Pra saber qual é a parte De parte de vocês nisso tudo Como que vocês vão poder O que Deus tem com vocês pra carregar Qual é a parte de vocês Na nossa oferta Coração Pela Casa E também algo que a gente faz muito especial Esse ano a gente vai fazer 21 dias antes Do nosso domingo Coração Pela Casa É o nosso jejum E com uma devocional De 21 dias falando Refletindo sobre a visão da nossa igreja E eu tô com muita expectativa Meu amor Esse jejum A gente refletindo sobre a visão da nossa casa Nos 21 dias antes Do nosso domingo Coração Pela Casa Eu acho que Vai assim tocar a nossa vida De uma forma muito especial Amém, com certeza Vai ser um domingo milagroso Não tenho dúvida Domingo Coração Pela Casa 29 de novembro E meu amor Chegou aquele momento A gente já vem falando há algumas semanas E o que vai acontecer agora meu amor? Ai Jesus A gente vai se conectar Com os nossos pastores líderes Cris e Lucy E eles tem algumas coisas pra falar com a gente E uma delas é muito importante Que é o que? A nossa volta A data da volta Das nossas reuniões presenciais Mas vamos conectar com o pastor Cris E com a pastora Lucy Vamos ouvir um pouquinho do coração deles E esse anúncio muito especial Olá a todos Les habla Lucy Feliz domingo Espero que estén pasando Um hermoso dia Quero tomar esta oportunidade Para desearles Um feliz aniversário Hoje estamos celebrando Em Gilson, São Paulo 4 anos de fazer iglesia Que emoção Que feliz me sinto de saber De que hoje estamos celebrando 4 anos de la fidelidade de Deus 4 anos onde hemos visto La graça de Deus La bondade de Deus Hemos visto tantas coisas suceder Em nossa iglesia Aí em São Paulo Así que feliz aniversário Gracias por chamar Gilson Tu casa Gracias por ser fieles E por confiar en la visión E por ayudarnos A que juntos Podamos fazer Todo o que Deus nos ha llamado a hacer Aí em São Paulo Así que feliz aniversário 4 anos Estou muito emocionada Porque sei que o futuro É muito brilhante Para a nossa iglesia Não temos visto nada Todavia Sei que Deus tem muito mais Para cada um de nós Amém Así que os amo Também Quero darles Um anuncio Um anuncio Que hemos estado esperando Por muito tempo E aqui vem Así que estão listos? Você está listo? Amém Muito bom O domingo 15 de noviembre Domingo 15 de noviembre Estamos de volta Vamos ao voltar A nossas reuniones presenciales Assim é Volvemos A fazer iglesia E todas as coisas que precisamos Lembra então A volta das nossas reuniões presenciais Era uma notícia muito esperada Muito, muito Muito E a gente vai dar mais informações Sobre como vai ser a nossa volta Detalhes sobre os nossos protocolos Nessas próximas semanas Mas já marca aí Na sua agenda Já compartilha com todos Todos os seus amigos Toda a sua família O pessoal do Grupo de Conexão Esse é aquele momento Que o nosso chat Tem que ir à loucura Porque realmente É um momento muito especial Que a gente volta É um momento muito sensível Mas nós cremos Nós queremos que o melhor Está por vir E que Deus está fazendo algo Muito especial Na vida da nossa igreja Nessa situação E aquilo que está por vir É mais empolgante ainda Uau, quatro anos Meu amor, quatro anos Quanta coisa, né Aconteceu nesses quatro anos Quantas pessoas novas A gente conheceu Que são parte da nossa igreja Quantos milagres Quantos motivos de gratidão Quantos risos Quantos shows A gente tinha Quantos bebês Quantos bebês A gente tinha um filho Agora a gente tem dois Quantos novos bebês Eu já perdi as contas Eu já não consigo mais contar Nas minhas mãos Quantos casamentos Verdade Quantos casamentos Amo fazer casamentos Você vai casar esse ano E vai fazer festa Não tem mais festa, né Enfim, de qualquer forma Conta com a gente Mas foi um tempo muito lindo, né Meu amor Um tempo muito lindo A gente poder Juntos como igreja Entrar naquilo que Deus Tem preparado pra nós E a nossa aqui Preparou algo muito especial, né Meu amor Eles fizeram um vídeo maravilhoso Não tenho dúvida Que você precisa separar Em um lencinho Pra se emocionar E ver esse vídeo Junto com a gente Então vamos Ver esse vídeo Logo depois desse vídeo A gente vai ter a pregação Da palavra Isso mesmo Hoje quem está trazendo a palavra É o Rafa Bittencourt Preparou uma mensagem top Meu amor Meu coração tá cheio de fogo Pra pregar essa mensagem Isso aí Então também já separa aí Seu caderno Separa o seu Abre o seu coração Pra receber tudo aquilo Que o Espírito Santo Quer ministrar na sua vida hoje Então vamos agora Conectar com esse lindo vídeo E logo depois do vídeo Vamos ouvir a palavra de Deus Eu não quero te levantar sua voz Eu não quero te levantar sua voz Eu não quero te levantar sua voz Deus está fazendo algo Você está ok? Você está vendo mais pessoas A sensação de rebate Bem, é 2020 É um ano significativo É até mesmo E não parece mais significativo Do que 2019 Eu acredito Para esse ano significativo Que literalmente Em nossas vidas E em nossa igreja Ser marcada Com significado do Espírito Santo Nós estamos aqui Para ver pessoas perdidas E Deus usa a igreja E a igreja não é um prédio A igreja é você A igreja é você Amém 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 Há um outro na fornalha Andando junto a mim Há um outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado Como fui liberto em ti Sei que o poder que vence a morte É o poder que vive em mim Há um outro na fornalha Andando junto a mim Há um outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado Como fui liberto em ti Sei que o poder que vence a morte É o poder que vive em mim Há um outro na fornalha Há um outro na fornalha Há um outro na fornalha Foi em 2018 Estava passando um momento bem difícil E ela carinhosamente ficou me conversando E me trouxe numa sexta-feira à noite Num encontro de Sisterhood Isso foi no final de 2018 E esse momento que eu estava vivendo E esse momento que eu estava vivendo Na verdade o que me trouxe para a igreja Eu estava numa depressão muito profunda Porque eu vivi a morte da minha cunhada Ela se sentiu mal E eu era a pessoa que estava próximo E quando eu comecei a vir aqui Eu entendi que eu Que eu conseguiria me expressar de outra forma E entender mesmo Por que Deus me colocou naquele momento Naquele lugar, naquele momento Para passar por algo que eu não queria E... Talvez não que eu não queria Mas que eu não me sentia preparada para Acho que ninguém está mais E continuei Vim Frequentando Até que Veio o convite para o batismo No dia 13 de outubro De 2019 E a situação que eu vivi Com a minha cunhada Foi exatamente no dia 13 de outubro De 2018 Então quando eu ouvi essa data Eu pensei Nossa, isso Eu acho que é Deus me mostrando que Ao mesmo tempo que a vida existe E o renascimento Na fé também tem que existir Então fez todo sentido para mim Me propus ao batismo E realmente fiz E entendi que era um significado diferente Para essa data Eu não precisava guardar este dia Como o dia onde eu considero O pior dia que eu podia ter vivido E a partir daí Fez agora Acabou de completar um ano Que eu me batizei Essa semana fez um ano E para mim fez um Um bem Um bem muito maior Porque no dia foi só o que eu consegui De fato Me lembrar com Com peso de lembrança Não me trouxe tristeza Não me trouxe aquela nostalgia do dia Não Me trouxe uma Uma vontade de fechar os olhos E lembrar o que foi aquele dia para mim A pandemia foi algo A pandemia foi algo assim Em relação à igreja Foi algo bem diferente para mim Porque Assistir em casa Está longe de ser a mesma coisa Do calor que a gente tem aqui Do envolvimento que a gente tem aqui Mas eu segui acompanhando Mas o que me impactou muito Durante a pandemia É que eu tive um problema de saúde sério Precisei passar por uma cirurgia de emergência Depois Eu tive uma Uma complicação da cirurgia Voltei para uma nova Internação E logo no começo da pandemia Eu me conectei Com o Conect Osasco E me surpreendi Que o Roberto ficou sabendo Que é o O líder do Conect Que eu estava passando por um momento de saúde Bem difícil E ele me ligava com muita frequência Para saber se eu precisava de alguma coisa Se estava tudo bem Até que um dia eu recebi uma mensagem No WhatsApp E não reconheci quem que era Era uma moça Oi, Dri, como é que você está? Você está sozinha no hospital? Você quer companhia? Está precisando de alguma coisa? E eu fiquei tentando descobrir Quem era aquela moça Mandei a foto dela para o meu marido Para o meu filho E era a esposa do Roberto A Ju Então tipo, nossa Quem é a Adriana Que está merecendo todo esse cuidado Que está tendo todo esse carinho Conect é algo que Me mostrou ainda mais Que a igreja vai além Dessa celebração no domingo Que vai além dessa hora Hora e meia Que a gente se dispõe a desconectar E estar presente ali Porque eu acho que As pessoas precisam entender Que a igreja não é só Você sozinho A igreja de fato é uma casa É uma família E ela vai te receber Mesmo quando você não acredita em mais nada Que eu acho que é como eu estava Quando eu cheguei E de repente a igreja me mostrou que não Que eu posso passar pelas dificuldades Mas eu posso levantar e sair caminhando Junto com Deus E é isso que vai me levar Eu vejo tua luz Sobre as trevas Todo mal se rende a ti Ouço o rugir Lá do alto Tua presença está aqui Sinto o chão tremer Sob os meus pés As muralhas vão cair Nada nos separa Nada nos separa Nada nos separa Haverá outro Na fornalha Andando junto a mim Haverá outro Em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado Quão bom tu és pra mim Me alegrarei em meio às lutas Pois sei que estarás ali Haverá outro Me alegrarei em meio às lutas Pois sei que estarás ali Me alegrarei em meio às lutas Pois sei que estarás ali Uau igreja Que imagens mais lindas A gente poder olhar pra trás E ver tudo aquilo que Deus tem feito Lembrar de um momento São especial Ouvir histórias como essa Que realmente mostram Do que se trata a nossa igreja Do que se trata aquilo que Deus está fazendo Na nossa igreja E eu queria te convidar A mergulharmos a palavra de Deus Vamos lá no livro de Filipenses Queria muito compartilhar Uma palavra que está no meu coração Capítulo 1 Vamos ler a partir do versículo 3 Olha só o que o apóstolo Paulo Ele diz Ele fala assim Toda vez que penso em vocês Tenho de dar graças a Deus Cada exclamação minha É um estímulo à oração E eu oro por vocês Com um coração alegre É grande a satisfação Em ver vocês Prosseguindo conosco Crendo e proclamando A mensagem de Deus Desde o dia em que a ouviram até agora Nunca tive a menor dúvida De que o Deus que iniciou Esta grande obra em vocês Irá preservá-los e conduzi-los A um final grandioso No dia em que Cristo Jesus Se manifestar E não há nada de irreal Nesse pensamento O apóstolo Paulo diz Minhas orações e esperanças Têm raízes profundas na realidade Afinal Vocês permaneceram leais a mim Quando fui preso Ao ser julgado E depois de ser libertado Em todo esse tempo Experimentamos juntos O generoso auxílio Da parte de Deus Ele sabe o quanto eu os amo E quanto sinto falta de vocês Parece até o nosso sentimento Ele termina dizendo Às vezes Chego a pensar que amo vocês Tanto quanto amo a Cristo Olha só o coração de Paulo Com relação a igreja Ele chegou a falar Às vezes eu acho Que eu amo tanto a igreja Quanto a Cristo E eu não tenho dúvida De que esse é o nosso coração O nosso coração Por tudo aquilo que nós Como igreja Temos vivido Nesses primeiros quatro anos Esse é o nosso coração Com relação A nossa expectativa Que a gente tem De estarmos juntos Novamente Mas eu creio Que Deus tem algo Muito especial Que Ele quer falar conosco A partir desse texto E eu queria Como eu mencionei Tentar lembrar Quando a gente fala Sobre esses quatro anos Tanta coisa que aconteceu Tantos milagres Como o apóstolo Paulo Falou Para a igreja de Filipe É mesmo o contexto de nós Tanto progresso Tantas pessoas conectadas Tantas pessoas sendo transformadas E a pergunta que a gente faz é Gente, qual é a razão disso tudo? Como que isso tudo se sustenta? Como isso tudo começou? E o texto é muito claro O Deus que começou A nossa igreja Ela nasceu no coração de Deus Aquilo que nós vivemos Nós vivemos por causa Primeiro do plano E do coração de Deus Isso não é ideia de homens Aquilo que nós temos visto O progresso O crescimento Isso não é resultado Somente do trabalho de homens Isso é resultado Da mão de Deus Aquele que é o cabeça da igreja Como está lá em Colossenses No capítulo 1, versículo 17 Ele é o cabeça do corpo Que é a igreja Ele é o princípio primogênito Dentre os mortos Para quem tudo tem a supremacia Jesus Cristo É o cabeça da nossa igreja Jesus Cristo É a razão pela qual Nós podemos ver a mão de Deus De uma forma tão poderosa Sobre nós Eu amo que nesse texto A gente pode A gente pode ver que Deus É aquele que começa E aquele que termina Em Apocalipse No capítulo 1, versículos 4 a 8 Diz assim Eu, João, escrevo As sete igrejas Que estão na província da Ásia Que a graça e a paz Lhes sejam dadas Da parte de Deus Aquele que é Que era E que há de vir Da parte dos sete espíritos Que estão diante do seu trono Da parte de Jesus Cristo A testemunha fiel Ele é o primeiro filho Que foi ressuscitado E que governa os reis Do mundo inteiro Ele nos ama E pela sua morte na cruz Nos livrou dos nossos pecados E fez de nós Um reino de sacerdotes Afim de servirmos Ao seu Deus E Pai A Jesus Cristo Sejam dadas A glória e o poder Para todos Sempre Amém Olhe Ele vem com as nuvens Todos o verão Até mesmo Os que o atravessaram Com a lança Todos os povos do mundo Chorarão por causa dele Certamente será assim Eu sou o alfa E o ômega Diz o Senhor O todo poderoso O que é O que era E o que há de vir Existe algo muito interessante Quando a gente fala Sobre o alfa E o ômega O alfa e o ômega São a primeira e a última letra No alfabeto grego E ela traz um contexto De início e fim E principalmente Um contexto de tempo Alfa e ômega Significa que Deus é eterno Significa que Ele está No início Significa que Ele está No fim Significa que Ele está Em todo o tempo Nesse processo E eu queria dizer Para a sua vida Deus Ele é o alfa E o ômega Na sua vida também Ele é o alfa E o ômega Da nossa igreja Isso significa que Ele não vem E vai Ele não aparece Quando talvez Você mais precisa dele Ou talvez aquele dia Que você se sentiu mais Sozinho Ele veio E depois Ele saiu Deus está Conosco O tempo todo Deus é aquele Que começou É aquele que continua E aquele que vai nos levar Na nossa igreja Na sua vida Ele é aquele que começou É aquele que sustenta É aquele que te guarda Ele é aquele que te guia E aquele que vai te levar A tudo que Ele tem E aquele que Ele tem planejado Para a sua vida E para a nossa vida Como igreja E Filipenses no capítulo 2 Versículo 12 Diz assim Assim meus amados Como vocês sempre me obedeceram Não apenas na minha presença Porém muito mais agora Na minha ausência A gente podia ler Não somente no tempo Onde a gente estava junto Mas principalmente Quando a gente está Distantes fisicamente Ponham em ação A salvação de vocês Com temor e tremor Pois é Deus Quem efetue em vocês Tanto o querer Quanto o realizar De acordo com a boa vontade dele Façam tudo sem queixas Nem discussões Para que venham A tornar-se puros E irrepreensíveis Filhos de Deus Inculpáveis No meio de uma geração Corrompida e depravada Na qual vocês brilham Como estrelas do universo Deus nos chamou Para brilhar Como estrelas do universo No meio de uma geração Corrompida e depravada Como nós lemos Deus nos chamou Para nós sermos Santos Puros Irrepreensíveis Filhos de Deus Inculpáveis Inculpáveis Esse é o momento Para nós sonharmos Novos sonhos Esse é o momento Para nós sonharmos Brilhar a luz de Deus Como estrelas do universo Eu amo que é disso que se trata As nossas iniciativas Como coração pela casa Por exemplo A nossa expansão O nosso crescimento De que se trata isso? Se trata de nós Como filhos de Deus Sonharmos os sonhos de Deus Para nós Queremos brilhar Como estrela do universo A igreja nunca foi O plano de Deus Que ela fosse periférica Com relação ao mundo Pelo contrário Em Efésios A gente lê Que é através da igreja Que Deus Que é o corpo de Cristo Que Jesus Ele fala Que Ele age E que Ele preenche Tudo com a sua presença O plano de Deus Para tocar a humanidade É a sua igreja Quando nós começamos A sonhar sonhos grandes Quando nós começamos A receber Essa palavra Que diz para nós Brilharmos Como estrelas Do universo Nós estamos Começando a tomar Aquele espaço Que Deus tem para nós Como que Deus Vai preencher A nossa sociedade Com a presença dEle É através Da igreja Como que Deus Vai falar Com a nossa sociedade É através Da igreja Como que Deus Vai agir Na nossa sociedade É através Da igreja E como isso Se torna prático Através de nós Darmos passos Na direção Da construção Da sua igreja Em Colossenses No capítulo 1 Versículo 26 A partir do versículo 26 Diz assim O mistério Que esteve oculto Por todas as gerações Mas agora foi manifestado Torna a esperança Da glória Da glória de Deus Igreja Esse não é o momento Para nós olharmos Para o mundo Ao nosso redor Esperando Ver o que o mundo Vai nos dizer Esse não é o momento Para a gente ser tímido Com a nossa resposta Esse não é o momento Esse não é o momento Definitivamente De nós nos escondermos Nos escondermos Através Atrás dos nossos afazeres Das nossas carreiras Das nossas profissões Dos nossos sonhos pessoais Não igreja Esse é o tempo De nós nos levantarmos Para sermos O sal da terra A luz do mundo Para que o mundo Possa ver As nossas boas obras E que eles possam Glorificar Ao nosso Pai nos céus Como dizem lá em Mateus No capítulo 5 No versículo 13 Ao versículo 16 Igreja Os nossos quatro anos Foram extraordinários Nós podemos ver A mão de Deus sobre nós Porque nós estamos firmados Sobre o cabeça Que é Cristo Jesus Deus estava conosco No começo Deus está conosco Nesse momento E Ele vai continuar conosco Através do nosso coração Pela casa Através daquilo Que está diante de nós Dos sonhos E dos planos Que Deus tem Para a sua vida Deus estava com você No começo Deus está com você Agora E Deus vai estar Com você no fim A boa obra Que Deus começou Na nossa vida A boa obra Que Deus começou Na nossa igreja Ele vai completar Até o dia Que nós iremos Ver Ele voltando Na sua glória Igreja Vamos entrar Em tudo aquilo Que Deus tem pra nós Lembrando Que Ele é aquele que começou Que Jesus É o cabeça Tudo é para Ele Aquele que era Que é E que há de vir Pra glória Do nome dele É por isso Que nós fazemos O que nós fazemos É por isso Que nós nos doamos É por isso Que nós nos sacrificamos É por isso Que nós conectamos É por isso Que nós participamos É por isso Que nós nos envolvemos Pra que a glória De Deus Possa ser vista Através Da nossa vida E Como a gente fez Em todas as nossas reuniões Desde Do nosso primeiro dia Eu não sei se talvez Nesse momento Você ouve Quando a gente Você ouve a gente Falar da grandeza De Deus Da glória De Deus De quem Deus é Talvez você nunca Ouviu Você ouve falar disso Pedro Mas nunca teve a oportunidade De tomar uma decisão íntima De tomar uma decisão Pessoal De abrir o seu coração Pra Jesus entrar na sua vida De abrir o seu coração Pra o perdão de Deus De abrir o seu coração Pra graça de Deus A graça de Deus é isso É o favor É a bondade Dele Pra nós Mesmo que nós Não mereçamos Você precisa entender Que nenhum de nós Merece a graça de Deus Nenhum de nós Merece o amor de Deus Nenhum de nós Fez por onde Pra receber A bondade O amor E a graça de Deus Pra nós É uma decisão Nossa Que a gente decide Se abrir Pra aquilo que Ele Fez por nós Naquela cruz Ao morrer Por nós E eu queria te dar A oportunidade Nesse momento Fazer uma oração Se você quer Abrir o seu coração Pra Deus Talvez pela primeira vez Ou se hoje Você gostaria de Se reconectar com Ele Talvez você já abriu O seu coração Mas você sabe Que você se distanciou E hoje você gostaria De voltar pra Ele Eu queria te dar A oportunidade Nesse momento De dizer sim Pra Jesus De abrir o seu coração E isso é tão simples Quanto você repetir As palavras Dessa oração comigo Se você quiser Abrir o seu coração Eu queria te convidar Esse é o seu momento Repita as palavras Dessa oração Com toda a fé Que você tem No seu coração Vamos orar juntos Senhor Jesus Muito obrigado Pelo teu sacrifício De amor por mim Hoje eu te recebo Eu abro meu coração Eu te peço perdão Pelos meus pecados Te peço por um novo começo E por esperança Pro meu futuro Muito obrigado Jesus Em teu nome nós oramos E todos juntos dizemos Amém e amém Uau se você acabou De fazer essa oração Se conectando A gente amaria Poder estar perto de você Nessa jornada Nesses quatro anos Literalmente Milhares e milhares De pessoas tomaram Essa decisão Na nossa igreja E a gente ama Poder estar disponível Acessível Pra você Nessa jornada da fé Se você quiser crescer Quiser dar um próximo passo Quiser se conectar Com a nossa igreja Vai aparecer aqui na tela Algumas informações Que você pode Entrar nesse site aqui Preencher lá Nos mandar os seus dados A nossa equipe Vai entrar em contato Com você O mais rápido possível Isso aqui é só uma forma De a gente entrar em contato Com você A gente tem um programa Que a gente disponibiliza Chamado Eu Decidi Que é um encontro Através de uma ligação De vídeo Em grupo Com os pastores Da nossa igreja Por três semanas É uma oportunidade Maravilhosa Então se você quiser Se conectar com a gente Entre aqui no site Do Eu Decidi E preencha os seus dados E quatro anos igreja Que domingo Extraordinário Que a gente está tendo até agora De poder celebrar Que notícia maravilhosa A gente ouvir Sobre a nossa volta As reuniões Presenciais Como o pastor Cris Já anunciou Dia 15 de novembro Que momento lindo A gente está vivendo Como igreja E eu queria te encorajar A assistir as reuniões Do Bloco da TAR Reuniões da 4h30 6h30 e 8h30 Pastor Cris Vai estar pregando Uma mensagem Para a nossa igreja Continental Eu tenho certeza Que você não vai Querer perder Você vai ser muito Abençoado Então vamos continuar Conectados nesse domingo Eu oro para que você Tenha uma semana Incrível também E que Deus te abençoe Eis-me aqui De ti preciso Me renderei Eu sou teu E eternamente Te adorarei Eis-me aqui De ti preciso Me renderei Eu sou teu E eternamente Te adorarei Estava em pedaços E mesmo assim Me amou Sua graça Me abraçou Meu pecado apagou Estou curado E perdoado E perdoado Estou Sua graça Me abraçou Sobre a morte E triunfou E na graça Estou Na graça Estou Na graça Estou Na graça Estou Estou Que Deus te abençoe E nos vemos Semana que vem Tchau Tchau Tchau